Quem tem mulher bonita, pode prevenir O negrão da Arapuca está solto por aí Quem tem mulher bonita, pode prevenir O negrão da Arapuca está solto por aí Não saio mais de casa, minhas portas estão fechadas Faz mais de quinze dias que eu não vejo a namorada Depois que me disseram que ele agora quer pegar Quem armou a Arapuca lá na beira da estrada Quem tem mulher bonita, pode prevenir O negrão da Arapuca está solto por aí Quem tem mulher bonita, pode prevenir O negrão da Arapuca está solto por aí As mulheres do meu bairro andam todas preocupadas O briouro está ferido e não está perdoando nada Eu vou mandar prendê-lo Uma caia ao lado de aço Antes que ele me pegue Faz comigo o tarregaço Sai de mim, negrão Vai baixar em outro centro E não passe aqui, não Sai de mim, negrão Sai de mim, negrão Sai de mim, negrão Vai baixar em outro centro E não passe aqui, não Oi, meu Maracato Oi Vamos arrumar a Arapuca de novo Que esse que liga, galera Negão escapou, meu filho Eu quero a distância dele Você é obrigado a ter vontade de citar E continuar essa percepção Espero Eu te amo